Ó, ó. Aí fudeu, mané. Valeu, meu nobre! Qual foi, Luan? Manda salve, Paulo Brinficado, mais dois. Coé, mané. Para dessa aí. Caraca, o moleque mandou seisão mesmo, mané. Do nada, menó. Coé, menó. Caraca, você me desafi... Você não me desafiou. Ah, não, mané. Ah, menó. Já que é assim... Já que é assim... Peraí. Tu não tá ligado, moleque. Moleque, teve um dia. Lá em São Lourenço. Lembrei, mané. Eu era menorzinho, mané. Menorzinho, pra poder menorzinho. Aí eu tô naquele campo, né, de São Lourenço. Aquele campo, tá ligado, pastoso. Bagulho de mato mesmo, que não sei o quê. E, moleque. Aí, bom, do nada. Ficou de noite. E eu, como pequenininho, né. Tava aí o meu primo, Tiaguinho. Tiaguinho meteu o pé, né. Ele conhecia ali a armatagem dali. Eu não conhecia, não, menó. Menor, fiquei com medo. Sentei do lado da bicicleta de Tiaguinho, né. Não sabia andar. Falei, vou ficar aqui e vou esperar a minha mãe chegar. Menor. Eu olho pra cima. Vejo um bagulho redondo. Pareceu que eu tava me vendo do futuro, mano. Eu olhei pra cima assim. Veio uma luz redonda. Falei, caralho, menor. Veio uma luz redondona. Um, 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 um parou em cima de mim. Menor. Do nada. Veio uma luz branca, menor. Eu falei, caraca, vou ser abduzido, menor. Vou ser levado pra outro mundo, menor. Aí, soltou os raios. Moleque. Do nada. Do nada. Começou a pegar fogo assim no matagal, menor. De noite. Eu falei, qual é esse aqui? Qual é, menor? O que que houve, menor? Qual é, menor? Chamando assim, help, help, mané. Help. Help me. Help me. E, menor. Lá da frente. Eu vi um carro da polícia vindo dando um tiro na porrada da nave. Tadadadada. Policial militar, mané. Brabo. Aí a nave pul, 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 pul. A nave tropeçou assim, cara, que saiu voado, menor. Aí eu no meio do fogo, mané. No meio do fogo. Aí começou a chover. A chuva virou de fogo, moleque Aí caiu Ah, caindo na minha cara Se derretendo na minha cara, moleque Do nada chegou o bombeiro Bombeiro Pops Mão mangueirando na minha cara Na minha cara, menor Aí como, aí como Apagou o fogo Aí eu perguntei pro Pro motorista lá do caminhão de bombeiro Qual é o teu nome, cara? Muito obrigado, tu me salvou Ele falou assim O meu nome é M.E.R.Dark É o meu nome De batismo mesmo Falei, caralho, mentira Aí quando eu fui dar um abraço nele Ele falou assim Calma aí que eu tô pensando em alguma coisa Ele falou assim Eu já salvei 200 vidas Você foi a pessoa número 200 Que eu salvei Aí quando eu dei um abraço muito forte nele Eu acordei Então foi o meu sonho Aí de repente Tu manda a senha do nada Com o nome do mesmo Cara do bagulho, mano Aí eu falo Se tu dá mais senzinho Aí o meu sonho vai ter realizado Aí eu vou saber Que o meu sonho será real Se eu te dar 100 reais Você entra na minha parte Olha Eu não vou falar nada Ele quis dizer Party Party Puri Furi Que é grupo em inglês Ele é muito maldoso Moleque, pensa num vídeo bom, mano E aí galerinha Pô, hoje eu tô com Daqueles dias brabo Tô querendo muito ter o teléfono a voz O 2, o 1 eu vou ganhando o L2 Games E tipo Daqui pra frente A maioria dos vídeos Eu vou botar lá Divulgação do L2 Games lá Entendeu? Que é o cara que me dá uma grande moral O cara é parceiro Que está presente comigo em tudo, sabe? Me deu a webcam do Playstation Vai me dar o teléfono a voz 1 Ainda vou comprar o teléfono a voz 2 E tipo, eu tô vendo vários vídeos aí Do teléfono a voz 2, né? Lá no canal do... Desse canal do... O cara aí é Johnny... A cara... Do David Jones lá Falando do... O T-Lest, né? Que ele já tá quase zerando O T-Lest, né? Que ele... Do David Jones lá Falando do... O T-Lest, né? Que ele já tá quase zerando já o 2, entendeu? Só que ele não tá dando spoiler Porque ele quer que todo mundo se emocione com o jogo Que o jogo é... É... Pra... B... C... Entendeu? Eu vou tentar... Entendeu? Ou a versão normal Ou a Deluxe A... A que tiver na minha condições Eu vou comprar Entendeu? Mas eu não vou... Ó... A edição normal é Deluxe Os bagulho tão... 200, 300 conto Tá cu... Eu tô falando Ele vai gastar o dinheiro do auxílio Ronaldinho Se você gastar porra do dinheiro do auxílio Em porra de jogos de videogame Eu vou na tua casa e vou sentir de porrada Sua filha da puta Depois tu fica fudido com o dinheiro aí O... O... O Telejuavôs e o 2 não Entendeu? E eu tô muito feliz por isso Entendeu? Tô mais uma vez junto Tô muito feliz E tipo... Ó... Hoje é dia 8 né? Tem muita água pela frente O lançamento do Telejuavôs 2 Mundialmente vai ser dia 19 desse mês O meu negócio eu ganho O dinheiro lá É dia 24 Então bateu na minha conta Ronaldinho vai usar a pensão da mãe Pelo amor de Deus Ronaldo Eu sei que você tá vendo esse vídeo Ronaldo Não mexe no dinheiro Da tua mãe Pra comprar jogo Pelo amor de Deus Meu Deus Ronaldo Ai meu Deus Pum, o Hélio Tugames Já sabe que é nóis Entendeu? Mídia física Ele não tem mídia digital Eu queria sim comprar mídia digital pra compartilhar aí Entendeu? Mas ele finalmente não tem E eu tô esperando se ele vai ter o mídia física lá Entendeu? Pra mim poder comprar lá com ele Que é um cara, pô, parceirão É um consagrado aí do caraca aí, sabe? É o auxílio de ensinação E minha consideração não pode ser a menos também Ele só fala o resto É foda Espero que o Ronaldinho não use Essa parada pra ele Porque o Ronaldinho já ficou muito fodido sem dinheiro, cara E eu dei a cal pra ele juntar o dinheiro Ele tá gastando Caralho O cara te patiu pro... Caralho O cara te tá amassando a criança, mano Caralho 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 Que isso, mané Coé menor Meu pai Caralho Eis que seu irmão pega o... Que abre o seu jogo de Play Doors, mané Aí, menor Aquele dia foi foda Vários caraca Aqueles caras Pernetar de cavalo Mó piroca Matando todo mundo Falando Caralho, menor Que porra, menor Nego pegando Nego pegando fogo Os cavalo Aí, vem quem, menor Ares E antena, mané O brabo Aí, Clayton falou Caralho, menor Fodeu Menor, tão subindo o morro, mané Como é que nós vai fazer essa parada aí, menor Caralho, menor Então, nós não deixou ele subir no morro, não Tá ligado? Não sei lá o que, meu irmão Coé menor Caralho, me roubaram, menor Sequestra Aí, eu falei Ele falou Coé, irmão Deixa eu roubar, não, menor Dei mó gritão Tomou e socau na cara, menor Não entendi nada Aí, eu falei Caralho, menor Porra, fez uma tatuagem maneira na minha cara Ele falou Calma aí, menor Só um menor Deixa o menor viver, menor Coé, menor Já morreu já Aí, ele falou Porra, tomar no cu, menor Esses menor aí, caralho Próxima vez, eu matem Tomar no cu Não, coé, menor Já bateu no menor Já, tá todo errado já, menor Aí, coé, menor Irmão, irmão Ajuda, irmão Aí, a mulher falou Foda-se Pegou o cavalo e foi embora Já era Dozentinho, tira essa máscara de babu Tira, meu nobre Ah, que bom Nasceu, mas dois lua lá, mané Imagina, dois lua fazendo live Eu já devo ter comido carne de gato Quando eu era pequeno Porque vendia, tá ligado? Nego vendia espetinho E nego vendia gato Com certeza eu já devo ter comido uma carne de gato na minha vida Com certeza, meu nobre Antigamente vendia e foda-se, mané Era igual frango normal, porra Bombeiro Poffice Mão mangueirão na minha cara Pela cena, velalá Meu nobre, meu cu Cheio de leite Ué, manda ele dar primeiro, menor Não, não, não